Zuzu, a gente já fez uma vez e o povo gostar, aí quer que faça de novo o Quero Saber. O Quero Saber. Eles querem saber o que é que acontece no dia a dia da gente. Pode mandar as perguntas, né Zuzu? Consiste. Vocês mandam e nós respondem. Queria saber o que tá escrito naquela tatuagem de Zuzu e se doeu pra fazer. Sou de São Paulo. Não doeu pra fazer, eu já quero fazer outra. Mas ela quer saber também o que tá escrito. É, isso aqui tá escrevido, eu mandei botar milionária, botaram mix. Quero Saber da Vida Amorosa de Zuzu, tá casada, enrolada ou solteira? Apá, eu tô casada. Casada com quem, Zuzu? Com... Você tá solteira. Não, tô casada com... Não engano, pô, não diz que tá solteira, vai que tem alguém que lhe queira. Aí, aí as coisas não... Aí você dizendo que tá casada, ninguém quer. Não, mas eu tô casada que eu não vou mentir, porque... Quando cheguei lá, o cara se interessou por mim e eu ia de casada com ele. Tá. O DJ, não sabe quem é o cara. Queria saber, além de apresentadoras, o que vocês mais gostam de fazer no dia a dia? Beijos. Quero conhecê-las, viu? Alessandro Félix, Araripina, Pernambuco. Eu gosto de dormir. Não é comendo, é dormindo. Não. Eu gosto de ir assim, depois da gente almoçar ao dia a dia, que a gente às vezes faz a refeição. Você almoça o dia, é? Não, é porque tem a hora do almoço, né? Ah! É 11 horas. Aí, porque quando é 11 horas que eu almoço, aí eu gosto de dar uma relaxadazinha, sentada, pra não tá deitada. Porque às vezes a pessoa almoça, aí vai, tum, se vai se deitar. Aí o que acontece? É sentir uma dor no estômbado, que a barriga tá cheia. É mesmo, Dô Zuzul. Mas é a onda, Dô? No estômbado. É no abdômen. É, no abdômen. Pergunta pra Zuzul que cheiro tem a Dona Irene. A pausa de Irene é bom. Irene é cheirosa. Ela gosta de tomar banho. Ela é bem limpinha, ela é caprichosa. Sim, você não toma banho. Toma, querida. Eu tô dando valor ao seu banho que você toma. Zuzul, ainda bem que a pergunta foi pra você. Porque se perguntar a mim, Zuzul, fede. Ah, pois eu nem acho que você é fede, Irene. Pelo amor de Deus. Dona Irene, o que a senhora acha que a Zuzul tem que fazer pra ficar mais bonita? Ir pra um salão e fazer a reforma nela geral. Que aí é feia, né não, gente? Obrigado por você me chamar de feia. Por nada. Porque o meu marido é horrível. É feio demais. Eu já procurei um marido feio pra ninguém querer ele. Porque eu tô um ciúme dele bastante. Bem, tem nada a ver a filha do seu marido com a sua. Bem, tô feio, vai. Olá, Zuzul e Irene. Gostaria de saber qual o segredo de vocês para deixar o corpinho assim, Lívia Siqueira, de Rio Claro. Não sei. É da natureza. Foi, nasci já assim. Obrigada com Deus. Eu nasci uma dívida. Dívida que você tem, Senhor Reaca. Agora eu agradeço a Jesus por ter esse corpo lindo e maravilhoso. Feio assim como Jesus me deu. Obrigada, Deus. O meu é muito feio. Não, mas ela tá doida de dizer que eu sou linda. Ela tá endoidando, né? Eu sou muito feia. É porque ela não sabe quem eu sou. É não, Dudu. O meu segredo é porque realmente eu valorizo o meu corpo. Valoriza e quanto é? Alguém até quis me comprar, sabe? Me vender, mas só que eu não sou de venda. Porque eu não sou de venda. Então, quem que me vender tá errado. Porque eu sou de Jesus. Dona Irene Zuzu, vocês pensam em parar de fumar? A gente pensa em deixar de fumar. Só que o cigarro ofende muito a saúde. E por resumir? Agora vem a parte. Um beijo. Como, Zuzu, sendo gata desse jeito, consegue controlar o assédio dos fãs? Eu acho que nós estamos se dando, sim, muito bem. Porque a gente faz as perguntas, os pessoal fazem as perguntas, a gente responde com bom coração. E gosta daqueles fãs que são da gente maravilhoso. Dona Irene, a senhora sabe cozinhar? E Zuzu, sabe? Feijão e arroz. É o que eu sei cozinhar. Eu sei cozinhar não, não sei. Feijão e arroz, frango, bocá, toicinho, bota um toicinho, torra, não forra. Ei, mas é gostoso isso, gente. Um feijãozinho de corda, que eu não sei como é que vocês chamam, eu chamo de corda mesmo. Um toicinhozinho torrado, não acabar escorre o feijão e farra uma farocinha. Ai, como é bom. Eu adoro cozinhar. Eu preparo, é um bife bem passado. O povo quer que a gente conta a verdade, Zuzu. Você tá mentindo. Eu não, eu tô dizendo a verdade. Um bife bem passado. Ela tá mentindo, gente, que ela não cozinha, não. Ah, Zuzu, já sei. Você acha... Ah, moleque, peraí, 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 tenha calma. Mas ela gosta de fazer o bife bem passado, porque você sabe, né? Ela não tem dente, não tem chapa, não tem nada. E chupa o bife. Eu sei fazer... Café. Eu sei fazer muito bem, porque quando ele chega, o Wesley Safarão, quando entra... Tá bom, não explique não. Ele vai dizer, minha filha, faça logo um bife aí. Tenho feito já a pronteão, meu amor querido. Feijão, meu suco de caju e ainda mais o meu arrozinho de leite. Aí eu faço pra ele. E a gente tem que agradar eles, porque a gente pega ele pelo abdômen. Suzu e Dona Irene, como quem e como foi o primeiro beijo de vocês? Eu dei com 15. Você não tem 14? Mas é porque meus 14 anos já foi. E faz tempo, viu? Mas ele foi como? A mulher foi tão caramba que ele me deu um beijo... Não, teus 14 anos. Sim, meus 14 anos. Quando eu conheci meus 14 anos, eu beijei até não querer mais. Até o homem não querer mais. Quando ele não quis mais, foi embora e ninguém mais quis. Não quis sim, que ele me beijou de novo. Eu não me lembro mais não, gente. Eu me lembro do primeiro. Foi minha mamãe nasci, Irene, não é? Sai daqui!